E aí pessoal, é o Landon com vocês aqui em Manville, New Jersey Olha aqui, encontrei um 2011 Mercedes G55 AMG All-wheel drive, tração integral, está com somente 113, quase 114 mil milhas Faz 11 milhas por galão na cidade, nossa, e 13 milhas na rodovia Terrível, terrível, cara, mas é um 5.5 V8 Não tá falando nada com nada aqui Bom, tá falando várias informações, mas o que você realmente precisa saber Não está escrito no lugar aqui, tá? Inclusive tá falando aqui, ó Warranties available Cadê o negócio aqui que eu tava vendo? Carfax, tá vendo aqui o Carfax? Ah, que tá reportado no Carfax, não sei o que Tavam pedindo 40, 41, baixaram pra 39, baixaram milão aí, tá legal? Agora, a única coisa que eu vejo nesse carro, que tá batido aqui, ó Na frente dele Foi aí que eu vi Essa cor dele também achei estranha Será que o fabricante fabrica eles com essa cor? Não sei, pessoal Mas é uma cor fosca cinza, tá? V8, 5.5 Incrível, cara, olha lá 2011 com 114 mil milhas Realmente não tem nada de milho Pra ser um 2011, 9 anos de idade Esse carro de vídeo tá com mais ou menos umas 150, 160 mil milhas Sei lá Camerinha aqui Essa cor fosca aí, cara Nunca vi Mas ficou bacana Só não sei se foi o fabricante Já vou explicar pra vocês o que que eu tô achando que aconteceu nessa cor aí, cara Ó, o banco de trás aqui Banco de trás Aqui o porta-mala Grandão Tem uma tomada aí Legal Tomada de casa mesmo Bacana Só vi em espaço Parece aqui em cima Alcântara E talvez até seja, viu, cara Na verdade Legal, hein Fechando essa porta Maciça Seu pneu reserva já fica aqui Quadradão, né, cara Parece um bloco de cimento Descendo a rodovia Esses aros aqui são Aros 19 Discos atrás Também, obviamente, discos na frente Legal, né, cara O que eu quero fazer, pessoal Dar uma voltinha com ele Bancos de couro Ajuste aqui dos bancos Fica na porta Parece um voo Também tá aparecendo um Kia Sonata aqui Olha ali Também sobe lá Bacana, né, cara Bancos de couro Devem ser resfriados esses bancos Controles aqui Pras costas E coisas assim Suporte dos lados E tal Controle pra tudo, cara O que eu acho interessante É que os cup holders são assim, ó Um cestinho desse aqui, ó Esses carros são caríssimos Quando são novos, né Aqui, ó Guardar algumas coisinhas aí Compartimento, tá lá Legal, né, cara Aqui está seu 4x4 Tem seu GPS aqui também Numa telinha pequenininha Essa posição aí Eu não sei, cara O sol bate de uma maneira Você vai Você não vai conseguir ler certinho Também tem seus assentinhos aqui De madeira Bem bonitinho Ficou legal Preto Madeirinho aqui Trouxeram pras portas também Ficou legal, cara Tudo quadradão Janela Inclusive, olha o parabriso da frente, cara Quadradão Super reto Deve juntar muita pedra Na rodovia Isso aqui Está parecendo um Jeep Legal Isso aqui na frente E o solto desse lado aí Legal, cara Bacana Um novo voltinho com ele, pessoal Já vou falar mais algumas coisas Que eu descobri sobre ele E daí vocês me deixam saber O que vocês acham Se vale a pena Comprar esse carro ou não Está um calorzão aqui Deixa eu ligar o motor Sabe o que? Vou abrir a porta Para vocês poderem escutar O motor Olha só 5.5 Viu? Então Com muita Muita sede mesmo Viu? Deixa eu ver se fecha isso daqui, cara Porque Está calor, pessoal Ó, o ar-condicionado aqui De uma vez A temperatura baixa Está calor mesmo, cara Não, isso Ah, só tem ventilador nos bancos Está legal Vamos usar, né, cara Já que está aqui Vamos usar Essa telinha aqui Está meio pequena Está fora do lugar ali Mas, ok Pelo menos tem, né Está subindo a temperatura lá 98 Mas, na verdade Está mais que isso Está um pneu murcho em algum lugar Temos um pouquinho de gasolina E fazendo 11 milhas na cidade É ridículo, cara Realmente Toma muita, muita gasolina Isso aqui é a máfia roça, né, cara Usa muito esses carrinhos aqui Olha aí, cara Essa telinha, cara Que estranha, né O que vocês acham, pessoal? Olha essa telinha na frente Tudo pequenininha aqui Assim, para estar parecendo Um lamrover Aqueles embutem Tudo assim Tá Um pouquinho de confusão aí, parece Telefone aqui E as portas Fecharam as portas Pelo menos colocaram O controle da janela Aqui na porta Ficou mais fácil Olha, se quiser ajustar os seus bancos Você viu Está fora ali do caminho Quer dizer, está um pouquinho estreito esse carro Pelo menos dá para ver O capô na frente ali daqui Carro perfeito Para fazer um safari, né, meus amigos Saí no meio do mato Levar ao deserto Onde mais você pode levar esse carro, cara? Na neve, cara Quando estiver nevando Neve profunda mesmo Para aí, rapaz Só me falta o cara ir bater Num carrão desse aqui 40 mil dólares Olha a volta, cara Sabe o que eu fiz aqui de erro? De volta Eu me esqueci De onde foi que eu tirei ele? De onde foi que eu tirei esse carro? Olha a força bruta que ele tem, cara Caramba Se eu consigo lembrar de onde foi Eu estou fazendo muito isso ultimamente Estou me esquecendo de ver os números Esses números aqui, ó Que ajudam bastante Deixa eu ir para lá, cara Não tem problema Não tem ninguém aqui mesmo, cara Tem algumas pessoas dirigindo para cá e para lá Acho que vou deixar ele aqui mesmo Do lado desse Esse aqui é o Lexus 470, né? Carrão, cara É praticamente o Land Rover Que Land Rover? É praticamente o Land Cruiser Que está do lado ali Praticamente, cara Tenho mais certeza É 470 Dá uma olhadinha rápida aqui para ver LX 470 GX 470 É, cara Esse aí é o Land Cruiser Praticamente Então vou deixar aqui, cara Estamos mais ou menos na área, tá? Essa gasolina aqui Com certeza Vão querer que coloque em gasolina premium Porque é um carro de luxo E precisa Quer dizer, você vai gastar uma nota em gasolina Nisso aqui, cara Deixa eu ver esse capô Deixa eu te dar uma olhadinha Esse baita motor aí Será que é isso aqui? Não é para SC Que tipo de informação que tem aqui para a gente? Ah, não está falando quanto peso leva lá atrás Ah, tem sim É só 3 mil 3 mil quilos 6.615 libras 3 mil quilos, cara Dá para levar aqui atrás Um trailer pequeno Alguma coisa assim Beleza, cara Não está mal Aí você vai ver o que é bom para tosse Para gastar uma gasolina, cara Puxando um trailer com isso aqui Olha aí Lindão, né, cara? Uma obra de arte, meus amigos Olha só Agora Essa cor aqui O que eu estou achando é que aconteceu Bem bonito Ah, aquele está brilhoso por dentro, estão vendo? Está brilhoso Já por fora ele está fosco Mas aí está seu motor, cara Aí V8, 4 desse lado 4 do lado de lá Olha o fio de óleo já fica aqui Então fala o tipo de óleo que precisa Já estão seus outros 4 seguintes desse lado Não dá, né, cara? Muito bacana Estou fechando isso daqui Então se lembra Está brilhoso por dentro Essa era a cor original dele Os caras fizeram um fosco por fora Agora Deixa eu dar para vocês algumas especificações O preço dele Pneus da Michelin Muito bom Aos 19 Olha aqui, pessoal Esse carro aqui Teve PT Perda total Está legal Então está aqui O que ele diz aqui? Recover Teve uma colisão Setembro 28 de 2017 Então ele teve perda total Está legal Então é o salvage Esse carro aqui O seguro mandou pagar Então eles tem que levar para um mecânico especial Um cara que Que tenha Não um contrato Mas que tenha uma licença com o estado De onde veio esse carro Que não está me dizendo De onde é que ele veio Mas Ele tem que ter uma licença especial Com o estado Para eles poderem colocar esse carro Para rodar Mas foi perda total Então isso aqui deve ter sido destruído E eles me pintaram com essa cor Esse que eu estou achando Está só um arranhadinho aqui Gastinho aqui de nada Só naquela frente lá que eu vi Gostei para vocês Dá para ver que isso aqui foi pintado Mas fizeram um bom trabalho Já deixaram fosco Para você realmente não poder notar muito, sabe? Olha em cima como é que ele está Também é força aqui em cima Quadradão É um tijolão, meus amigos O que mais que posso falar para vocês aqui? Então O mercado desse carro Está falando que ele vale 66 mil dólares É, ele vale entre 56 A 75 mil dólares Não vai me dizer mais nada Mais nenhuma informação sobre ele Porque esse carro Teve perda total E aqui Pode me encontrar também Aqui Encontraram esse carro A história dele Carfax Os caras estão falando que tem Carfax dele aqui Mas supostamente Vai ter que mostrar, entendeu? Então é isso aí Então esses caras estão pedindo 40 mil dólares Vale isso daí, pessoal Realmente, na minha opinião Foi total É, você vai ter que levar Para um mecânico Para ele dar uma inspeção Nesse motor Nessa transmissão Qualquer coisa assim Para ver se realmente vale a pena Mas 40 mil está muito caro Eu acabei de mostrar para vocês Um vídeo da GMC GMC Yukon XL Eu acho que era o SLT Couro por dentro Bancos esfriados também E aquele carro lá Pede em Estava somente com 70 mil mil Se não me engano Esse aqui está com 113 E aquele lá valia 30, 35 mil A gente consegue Nelão por até menos que isso Tá legal? Então esse aqui está um pouquinho Um pouquinho caro Na minha opinião Tá legal? Bancos aqui atrás Então tem assentos Para 5 pessoas aí Alto-falantes ali Parede Quadradão Com muita sede Cara, realmente Detalhe de madeira É bonito, cara Carro da máfia russa Tá legal? É isso aí, pessoal Veja saber no comentário O que vocês acharam do carro O carro teve perda total Tá força a coisa aqui Os pneus Estão bem Um pouquinho batido Coisa de menos Os caras estavam pedindo tanto Não conseguiram vender Em concessionária Trouxer na capa o leilão Ver se alguma outra Pessoa consegue Escapamento Aqui do lado Dos dois lados Tá? Escapamento aqui também Disco de na frente Disco de atrás Bacana sim Mas vale isso Realmente para o pessoal Eu não compraria Por esse preço Mas o que eu sei, né, cara? Deixa o comentário para mim O que vocês acham Fica com Deus, pessoal Obrigado pelo joinha Compartilhar e inscrever-se Eu volto com vocês Logo, logo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau